Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio aqui da nossa campanha de Mountain Blade 2. Mais prazer ter vocês comigo. Galera, lembrando, se você gosta dessa série, já desce aqui, deixa aquele like pra continuar aqui, pra gente continuar fazendo essa série aqui pra vocês, né? E se você está no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, ativar o seu like, tem muito conteúdo aqui no canal, tá bom? Então, galera, algumas coisas aconteceram, mas o principal, né, foi isso aqui, ó, eu encontrei os soldados que, de fato, vão virar os arqueiros montados, tá vendo? E é exatamente isso aqui que eu quero, tá? Eu quero uma frota, dá pra falar isso? Uma cavalaria montada de arqueiros, basicamente isso, eu quero uma grande cavalaria de arqueiros, é isso, galera. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contratar todos esses caras aqui, ó, vai me custar 161, vou ter que pagar salários pra esses caras também, né, cada um. Esses caras aqui custam barato até, né, mas eu tenho que pagar salários, então, vamos recrutar esses caras aqui e tá maravilhoso, ok? Eu vou pra próxima cidade, a próxima cidade seria aqui? Acho que é a mais próxima, é aqui mesmo. Ok, vamos pra lá, porque eu quero, quer dizer, a gente pode vir nas cidades menores aqui também, né, recrutar pessoas, deixa eu ver. Não, não é comprar produto, já tem que comprar produto, deixa eu ver o que eles estão vendendo aqui. Cara, a vaca aqui tá bem baratinha, eu não quero, não quero comprar nada disso, não, eu quero recrutar topas. O que é isso? Também vira arqueiro? É o mesmo arqueiro, na real. É o mesmo arqueiro, na real. Agora esse aqui já é lanceiro, tá vendo? Só que esse aqui ele já virou soldado, né, ele tá aqui do outro lado. É, tá, eu não quero, eu quero, eu quero arqueiro. Eu também já virou arqueiro. Ah, tá, então aqui não tem montados que eu queira, né. Ok, gotcha, perfeito. Deixa eu vir pra cá, deixa eu ver o castelo, o castelo é o nome inteiro. Tem um esconderijo ali, né. Cara, vamos lidar com aquele esconderijo ali. Vou lidar com o esconderijo, subir um pouquinho mais meu renome, meu renome tá baixo, eu não tenho trabalhado no renome. Eu tava muito mais levantando grana, fazendo outras coisas desse tipo. Deixa eu pegar esses caras aqui. Cara, eles são muito rápidos, né. 6.9, uau. Muito, muito, muito rápido. Meu fucking esconderijo. Tá aqui, ok. Vamos vir aqui lidar com isso aqui, pronto. Aguardar o anoitecer, aguardamos, let's go. Vamos atacar. Eu adoraria levar um besteiro, pelo menos. Não quero levar você. Vamos levar o Najon, que tá bem equipado. Vou levar um de você a menos e um besteiro. Eu tenho esse aqui, né, esse flanco atirador vlandio. Esse cara aqui é bem interessante. Eu também tenho um sargento besteiro. Eles estão mais ou menos no mesmo nível, tá, galera? Vamos levar o sargento, porque, enfim, eles, olha eles. Let's go. Ok, aqui é um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado, tá vendo? Interessante. Ao me engano, eu consigo abaixar aqui um pouquinho, pra chamar um pouco menos de atenção. Deixa eu ver se tem gente ali. Não tem ninguém daquele lado, ok? A pessoa só lá na frente, é isso? Opa! Tem um carinha lá. Errei. Agora acertei. Dá aqui o quê, meu querido? Ops, tem um cara aqui. What the fuck? Hit down, hein? Hit down, hein? Tá, lá... Lá meu arquinho não alcança, né? Ó, eu ainda olhei, li bem pra ver se tinha alguém, né? No final não tinha. Na verdade, vem pra cá, vai. Vem pra cá, pronto. Pra cá também. Pra cá, pra cá, pra cá. Eu quero que esses caras venham pra cá e... E ótimo, né? Opa! Lá dá pra acertar, hein? Uh! Foi exatamente um headshot. Agora foi. Tá, aqui tá ruim, hein? Sério que eu ataquei o chão? Filho da mãe. Matou meu soldadinho. Vou matar outro. Só porque eu mandei mal. Err, crap. Crap, crap, galera. Crap, crap, crap. Perdi dois soldados aqui à toa, tá? Eu mandei os caras atacarem e... Quer dizer, eu mandei eles se posicionarem, mas não mandei atacar. Daí juntaram três personagens de um só. E aí já era. Era melhor ter rushado isso aqui de uma vez por todas. Investida, só vai. Cadê a galera? Quem tá faltando? Opa! Cinquenta e um. Cinquenta e um. Tem mais um ali embaixo? Aonde? Aonde? Cadê? Ali dentro? Sério? Vão comigo, vem. Tá correndo igual louco aí pra dentro, não. Nunca fiz essa... Esse mapa, galera. Dessa forma aqui, não. Acho que não, pelo menos. Cadê a galera? Espera aqui que ainda se divide. Yes. Vim aqui do lado direito. Nada. Opa! E amigão? Cinquenta e dois. Sessenta e dois, ok. E aí? Mais alguém aqui? Embaixo talvez? De cima? Não vou pra ver nada, ok. Continuar entrando aqui, né? Aqui não se divide de novo. Opa! Cadê? Opa! Dois carinhas ali. Headshot, vai. Espera que eu errei. Como? Ok. Não tô vendo mais ninguém aqui, pelo menos. Agora nem aparece alguém me dando estocada nas costas aqui. Tá, assim, cadê? Faz investida aí. Deixa eu ver onde eles vão. Me guiem, por favor, galera. Eu realmente não sei onde vai aqui. Let's go. O time do cara tá em dias, né? Os caras tão bem atletas. Não dá pra mentir. Pena que eu perdi dois soldados, galera. Tá bom? Eu tenho que subir aqui em cima. Eu não consegui errar. Ela tá caindo. Ela tá... Opa! Tá aqui o cara errado. E agora? Pronto. Agora é a hora do nosso amiguinho aqui. Galera, vamos lá. Vamos jogar direitinho. Vou duelar com o cara. Não tô afim de perder, beleza? Beleza, né? Poderia simplesmente mandar meus soldados, mas tudo bem. Ok. Ele tá com a arma lenta. É melhor pra mim. Opa. Quase. Quase que eu levei, galera. Quase que eu levei. Quase que eu levei. E uma porrada daquela lança ali. Meu amigo. O que dois não tá escrito. Vamos recrutar esses caras aqui. Essas tropas, tá? São boas tropas. Tirando esse componês aqui. Essas outras tropas se tornam o que eu quero. Isso aqui eu vou... Eu vou simplesmente aprisionar mesmo. Pra vender esses caras. Esses caras são... Valem muito dinheiro, tá? Esses caras valem muito dinheiro. Ok. Deixa eu vir aqui nos... Acho que é grupo. Ok. Vamos ver se eu consigo... Não. Eles já são automaticamente recrutados, certo? São... Salvo engano, são. Nossa, o Najum aqui, hein? Foi destruído. É corrigido dos steps. Não, não, não. Tá de boa. Tá de boa. Deixa isso pra lá. Vamos lá. Eu quero... A gente tava descendo pra cá, salvo engano, certo? Let's go. Beleza, galera. Olha só o que eu achei. Achei o último nobre que eu deveria conversar com ele, tá? Então vamos lá. Vamos conversar com ele. Vamos ser respeitoso aqui. Perguntar sobre a batalha. E eu acho que isso aqui completa o primeiro passo da nossa missão, tá? Salvo engano. Eu estou pensando seriamente em me alistar pros nomes aqui, galera. De verdade, tá? Eu acho que faz sentido com o plot aqui que a gente tá criando pro jogo. E talvez a gente faça isso, tá? Deixa eu tentar vender algumas coisas aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa que vale a pena. Não, não me parece que tem alguma coisa que eu queira vender aqui, não, galera. Sério que eu tô carregando ovelha? Não, 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 não. Eu não quero carregar ovelha. Esse preço aqui de ovelha tá, assim, insanamente barato. Mas eu realmente não quero carregar ovelha, galera. Cor 85? Tá bom. Não é o ideal, mas tudo bem. Ferramentos a 42? Não. Algodão a 17? Vale a pena. Não é de ferro a 15, não. Ok. Essa aqui tá ok. Perdão, ok. Deixa eu recrutar mais tropas aqui, ó. De novo, galera. Um monte de tropas aqui. Deixa eu recrutar esses caras. Vamos recrutar todo mundo. E tá bom, tá? Tá bom. A gente já tá com bastante tropa aqui. Eu preciso treinar esses caras. Deixa eu vir pra Odô aqui. Let's go. Chegando aqui, galera. Vou fazer o mesmo esquema, tá? Um pouquinho no comérciozinho. Vamos ver se tem alguma coisa que a gente possa comercializar que vale a pena. Cara, nada que me salte aos olhos ali, pelo menos. Algodão a 17 eu compro. Sal não. Ferramentas não. Linha 48 tá meio caro. Veludo. É, com a restante aqui tá... A restante eu não quero, ó. Vamos recrutar mais tropas. Recrutar esses caras. Perfeito, ok? Vamos sair um pouquinho. Quer dizer, eu quero... Não, eu não vou lutar arena agora não, galera. Eu realmente tô tentando... Aumentar a quantidade de exército que eu tenho, tá? Basicamente é isso que eu quero fazer. Deixa eu descer ali. Eu quero ver o que esses soldados aqui vão virar. Galera, eu tô olhando aqui, ó. Esses soldados aqui se tornam uma coisa interessante. Olha desse lado aqui, ó. Eles se tornam Mameluko Acerai, né? Basicamente esse cara aqui, ele lá tá lutando com espada. Só que aqui embaixo, ó, eles lutam com arquinho. Tá vendo? Tem um arquinho ali e tem um escudo, galera. Então arco e escudo eu acho interessante, tá? Eu quero esse cara assim. Vamos ver esse outro cara aqui. Mesma coisa, tá vendo? Mesma coisa. A gente vai querer esses caras assim. Esse cara aqui ele já se tornou... Infantar... Ele já se tornou arqueiro. Então ele não faz sentido pra gente pegar. Esses caras aqui, só pra garantir. Mesma coisa, tá? Então nós queremos esse cara aqui. Esse cara aqui ele já se tornou... Ele tá de cara, né? Tá bom, tá do lado certo. Então a gente pega você também. Perfeito, ok. Legal. Isso aqui vai nos dar uma certa variedade aqui. Eu poderia cuidar desse esconderijo aqui, tá? Não seria uma ideia. É, vamos lá cuidar desse esconderijo, hein? Vamos lá cuidar desse esconderijo de uma vez por todas. Galera, antes de cuidar desse esconderijo, ó. Achei uns bons bandidos ali que vão ser interessantes pra dar experiência pra meu exército, tá? Renda se eu morra. O cara não quer se render. Vamos atacar. Vou mandar todo mundo ruxar aqui de uma vez por todas, tá? A ideia é muito mais que eles ganhem experiência do que qualquer outra coisa do tipo. E os caras estão lá na frente. Uau, tem muita gente. Muita gente. Eu não tenho tanta cavalaria assim. Ok. Ok. Out. Sai. Tá zoando um pouco. Pelo menos isso aqui dá uma atrapalhada nele. Ok. Espero que eu tenha acertado o cheiro. Ok. Headshot. É meu dever aqui como capitão derrotar a maior parte desses caras, né? Perfeito. 134 de dano. 144 de dano me interessa. 66 de dano. Era pra ter sido headshot. Não sei por que que não foi. Meu Deus. Eu não consigo acertar o cara. Menos um. Aí. Headshot. Tranquilo. Os caras já estão correndo. Beleza. Moral dos caras já foi reduzida, né, galera? Menos um. Agora a questão de treinar o arquinho. Tem mais alguém desse lado. Tem aqui correndo. Menos um. Tem mais lá na frente. Tem um cara lá na frente correndo. Quando a gente tá muito rápido, fica bem mais difícil de acertar qualquer coisa. Tá bom. Legal. Alguns soldados aqui evoluíram. O que é muito bom, né? O que é exatamente o que a gente tá buscando. Vou pegar recruta imperial. Tudo bem. A gente pode fazer ele como infantaria mesmo, tá bom. Certo? Aqui é os nômades. Isso aqui que eu tenho que tomar cuidado. Soldado raso ou guerreiro tribal. Se não me engano, é guerreiro tribal que eles têm que se tornar, tá? Beleza, ok? Vamos evoluir. Um camponês com os Zait. Tem o que fazer. Se não se tornar aquilo ali, tá ótimo. E tem esses prisioneiros aqui. Tranquilo. Beleza. Vou pegar todas essas tranqueiras deles aqui. Cara, eu tenho que vender um pouco dessas tranqueiras de verdade. Deixa eu vir aqui no esconderijo agora, galera. Guardando anoitecer. Eu tenho que ver o próximo passo da missão também, né? Acabei me esquecendo disso. Precisamos atacar esse lugar aqui, galera. É o mesmo esquema, né? Eu vou levar o... Ah, você não tá bem das pernas, né? Eu vou te levar, tudo aí. Então, desse cara aqui, vou colocar um besteiro. Acho que eles bem fortes. Realmente acho que vale a pena. E tá ótimo, né? Perfeito. A gente tem vários legionários aqui. Acho que não vai ser grandes problemas não. Ah, de novo esse mapa. Tem, galera. O primeiro headshot. Aparentemente, eu chamei mais do que eu gostaria ali. Out. 45 de dano. 35. 62. Ah, ó. Ok. Muito com sucesso. Meu Deus. Chamei todo mundo, foi? 40. 140. Out. Pega eles aí, galera. Thank you. Ok. Me segue aí. Bora. Galera, entrando aqui na gruta. Salvo engano, tinha que ter alguém ali em cima. Não sei por que eu não estou vendo ninguém. Ok. Não tem ninguém, não tem ninguém. Meus soldados estão me seguindo. Salvo engano. Deixa eu esperar eles chegarem aqui. Perfeito. Eles são um pouco mais lentos, né? Do que eu. Vamos continuar aqui. Definitivamente, esse esconderijo é meio chato de lidar, galera. É meio grande. Oh, what? Deu cara. Tá ali. É legal. 121 de dano. Ok. Tá tão ruim, não. Cadê? O que ficou faltando? Puxei, deixa eu ver. Atrás? Ficou faltando alguém? Oh, crap. Ok. Acharam ali. Realmente tinha um cara aqui atrás que a gente não tinha visto. Os soldados estão atropelando ele, né? Pronto. Agora é a hora do Big Boss, né? Mano. Cara... Tá bom. Acho que a gente consegue lidar com ele. Vai com a mesma arma de antes. Pois bem. Out. Au! Quase, galera. Quase perdi. Vocês viram? Metade da vida numa estocada só. Essa arma é perigosíssima. Perigosíssima, cara. Eu estou bem defendido. Ainda tem essa, tá? Eu poderia estar mal defendido aqui, né? E passar um certo arroxo aqui. Se eu estivesse usando armaduras ruins e tudo mais. Ainda bem que eu estou usando boas armaduras aqui. Se eu for engano, a gente já veio aqui. Eu quero descer pra cá. Galera, tem um monte de batedor aqui, tá vendo? Eu quero pegar eles. Quero pegar esses caras. Aqui, eles não vão conseguir correr por muito tempo. Eu gostaria de pegar vocês no meio da floresta. Ok. Vamos lá. Let's go. Ataque. Vamos... Espera, tanto faz. Formação dos enxos dos cavaleiros. Oh, God. Espera. Vou colocar a quarta formação aqui dos cavaleiros arqueiros. E esses caras aqui, sinceramente, eu... Eu vou tomar conta. Eu lidero esses caras aqui. E eu vou liderar... Esses caras aqui. Pronto. Let's go. Tanto faz. Só ataca os caras. Let's go. Só ataca os caras e boa. São pouquíssimos caras, né? São pouquíssimos caras. Cara, que bonito esse cenário. Uau. Estou impressionado. Consegui errar todo mundo, sério. Para sério, né? Aí. 136, sacanagem. Aí, errar todo mundo também é sacanagem. Eu deveria estar me cuidando mais um pouquinho aqui. Porque eu estou levando muito hit. Ok. 42. Um skillzinha. 140. Deixa eu sair correndo. Está gritando. Sério que eu consegui errar esse cara? What the fuck? Cento e pouco. 45. Out. Acho que eu estou meio de pedrada. Como é que esses caras estão lidando com pedra, tá, galera? Se eu estivesse com arcos, eu provavelmente já teria morrido. Ok. 140. Cadê? Sobrou alguém? Sobrou você. Pronto. 14 com sucesso. Let's go. Nem vi quantos que a gente derrubou ali, mas foram vários. Deixa esse cara solto aí. Eu não quero pegar esse prisioneiro, não. Esse prisioneiro não vale nada. Ok. Vamos lá, galera. Vou passar aqui e vender esses prisioneiros. Eu realmente não quero... Vou ficar andando com eles para ali e para cá. Prisioneiros, Renata Verna, daí vem dos prisioneiros. Tranquilo. E agora eu quero recrutar exércitos. Deixa eu só garantir. Você está do lado certo? O seu primeiro nível. Você está do lado certo. Você também está do lado certo. Perfeito. Você. Está lá em cima, ok? Você. Você está do lado errado. Ou não. Tá bom. Se eu não quero, não. Os outros caras. Ok. Comércio. A gente já fez comércio aqui. Meio que não quero perder tanto tempo no comércio aqui. Let's go. Galera, agora a nossa missão também virou encontrar a Estiânia. Para saber mais sobre os tantas artes de Epícrotas. Eu tenho que ver onde Estiânia está. Estiânia. Onde você foi vista? Jamais vista. Yes. Tá bom. Tá bom. Nunca foi vista, nunca foi, né? Galera, estão pagando muito caro. Minera de prata aqui, tá vendo? Maravilhinho. Vai dar para fazer uma grana aqui. Perfeito. Couro está ok. O preço aqui. Dá para vender também. Ferramentas da 69. Dá para vender também. Com 15 aqui está ótimo. Linho também está um bom preço. Seda também está um bom preço. Algodão está insanamente caro. Cerveja definitivamente não queremos vender. Por onde já vendeu? Milha de prata já vendeu. Veludo dá para vender um pouquinho. Até aqui está bom. Ok. Vamos ver o que ele está vendendo aqui de barato, né? Porque... Sei lá. Conseguiu comprar... A cerveja não está exatamente no melhor dos preços, não. Ok. 8 mil aqui. Tá bom. Decente, né? Vamos para a taverna. Ver esse cara aqui. Tem medicina. Se senta só. Não interessa. Quero vir recrutar tropas. Esse cara está do lado errado. Está do lado errado. Lado errado. Crap. Fala sério. Para você, você. Você também. Você já está do lado errado. Então só aqueles três ali. Está ótimo. Perfeito. Acho que aqui a gente já fez o que tinha que fazer. Poderia ir para a próxima cidade. Para a próxima cidade, ele é lá embaixo. Vamos voltar. Vai. Vou voltar para o ritmo comum aqui, né? Vamos ver se a gente consegue alguma coisa para trás. E galera, eu estou pensando seriamente em, de fato, ou me alistar para o pessoal aqui de baixo. Ou me alistar para esse pessoal aqui. Sinceramente falando, eu gosto muito do fato da cavalaria. De ter muita cavalaria. Por que, galera? O principal motivo disso é para andar mais rápido no mapa. Para ser muito sincero. O principal motivo disso é conseguir andar mais rápido no mapa. O principal motivo disso é exatamente isso. Eu não pretendo ficar correndo atrás de bandidos ou coisas desse tipo. É muito chato. A não ser que você seja rápido o suficiente, né? Então, parece uma boa ideia. I don't know. Tocou do que tem 7 mil, galera. Eu gostaria de fundar mais algumas oficinas, se der. Vou até olhar qual que é o meu limite depois. A gente vai olhar isso aqui. Vamos conversar com essa pessoa. Olha, curandeira com 80. Você tem patrulha de 60. É pouca patrulha. Você não tem nada, né? Ok. Volta para cá. Vamos para o comércio. Let's go. Dá para vender alguma coisa aqui? Veludo. Veludo é um bom preço. Ele até aqui está bom. Né de prata está um bom preço. Ok. Ouro não está valendo a pena. Ferramenta está valendo muito a pena. Seda está ok. É o restante aqui está ok. Perfeito. Vamos comprar... Será que 40 eu gosto, mas eu prefiro comprar abaixo? Geralmente eu prefiro comprar abaixo. Você vê aquilo ali? Está tranquilo. E por enquanto é isso. Galera, é isso, tá? Eu vou encerrar esse episódio. E no próximo episódio nós vamos iniciar ou me alistando algum senhor desse lado ou me alistando algum senhor desse lado. I don't know, tá? Geralmente a galera brinca para essa região aqui, né? Em particular, eu acho que na última campanha que nós fizemos eu briguei pelo povo verdinho aqui. Só que eu realmente acho que eu quero me alistar com esses caras. Vamos ver. Mas vocês vão ver isso comigo. Aquilo abraço do ar. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.